Rapaziada, aqui é o Mekinho Vamo firma todos Chegou agora Geral, Geral Diz, Diz, Diz Ibernais, Madrão É o Pescoço É nóis É só quem é Sem traição Aqui não tem conspiração Aqui não tem conspiração Vou convocar a fina flor da maldade Santista Diz, 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 Diz Sempre na fé Salve Que Deus abençoe A nossa família Azul, Mequinha, Galinha O poder já paguei Você pode conferir Danilo, Capito, Daniel, Rony, Davi Felipe, Irineu, Negão, Robertinho Cacão, Rafinha Jesus, Adriani Sanguinho, Luizinho, Luan Angelicareca Bel, Xanguinho Zóio, Utela Chegando pra somar Almeida Agora sim, ó Santo Viseio O dedo reto Seguindo sempre em frente O som é de Pantico Eu peço a Deus Cabeçoe os meus amigos Fumex, C Claudio, Tec, Dork, Racing Juninho e Sabará Quem é vai entender E quem não é Cabelo boa E sangue até morrer Vai nos fermer Aqui não tem dublê R.A.Q. Só vamos nos perder Esse é o crime Aqui não tem dublê R.A.Q. Só vamos proceder Vou dar um papo Aqui o barato é muito louco Eu tenho instinto Então vamos filmar Oi carioca Do preto Gigante Jaxi, Jaqueline Indunga Rolando e Ferninho Eduardo Conexão Rio de Janeiro Pra somar Respeito é igualdade Pode acreditar Marcelo Neguinho Pichate do 70 Latino O Cristian Irmão que representa Cezinha Ilcinho Orelha E Regis Parabéns Cara que tá farola Bomba aí Mas que o pescoço Rodição Pinto não do gordo Robinho Ligão Galente Garganel Cuta de Guaianazes Sacar os fiéis Sequestra o Zona Sul Pum Onde tá arrebento Vem chegando aí São Reis Então pode acreditar Que o terror voltou Vou pro chão Vamos lá morrer Esse é o crime R.A.Q. 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 Só mano pra entender Vamos lembrar O crime tá no ar Diné do Maguila J.A. do Comorá Jailson Mocinho André Espedito Arão Póris Veto Rado da Calma Luís do Grajaú Bebeio Cabelho do Pitaru Nem rap Aílto Neguima Sinado Alente Papai de Deus o tem A cena Eletrizante O clima foi mil grau André C Esteja em bom lugar Fazer amor É o crime Não tem que ser Então Assim que é Homem de verdade Dinado como Pegou o IPXXXO Pegou o macaco Pelo e quis sentir menor Esse é o crime Aqui não tem que ser Aqui não tem que ser R.A.P. Só o nosso do PT Este é o crime Aqui não tem que ser R.A.P. Só mano R.A.P. Se eu chego mando P.A.P. 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 Esse é o primeiro, alô do Chama Maceco. Esse é o primeiro, aqui não vem do B, R, A, T, tomando o J, T. Alô, Queno, também de R. Tá ligado, alô final do Ronaldo, final do André, batalhão, alô, Mano, a bala, Música